Paulo Almeida, and relax, with 365 questions to find your English level. Let's go, next question. What's the next question? Whose shoes are these? Whose shoes are these? Égua do pesão, hein, meu irmão? Olá, whose shoes are these? Ok? So, whose shoes are these? That's the question. Ainda estamos no A1, hein, pessoal? Nível internacional. Whose shoes are these? Let's go. Whose shoes are these? Whose shoes are these? Dá pra saber? I have no idea. Can you give me a clue? I have no idea. Can you give me a clue? É uma resposta sincera, pessoal. Vocês vão olhar se eu não sabe o nome da pessoa. Não sabe quem é? I have no idea. Can you give me a clue? Dá uma dica aí, vai. Eu sou bonzinho, eu vou te dar uma dica. Presta atenção aí. Oh, 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 oh. Oh. Can you give me a clue? Oh, I guess they're opera shoes. Te lembra o nome dessa moça? What's her name? What's her name? I guess they're opera shoes. I guess. I guess they're opera shoes. Or I can say, oh, I'm sure they're harmonicas. Yeah? Opera é a prima dela. Vocês vão daqui a pouco ver a opera, né? Oh, I'm sure these are harmonicas. I'm sure these are harmonicas. Very nice. Olha aí, pessoal. O uso do possessivo aqui, olha. Opera shoes. Aqui, o caso possessivo, eu coloquei o shoes. Mas eu posso omití-lo. Não é? Olha. I'm sure these are harmonicas. Ou seja, eu estou falando de shoes. Olha a pergunta. Whose shoes are these? Então, they're harmonicas. Yeah? É o sapatinho dela. Olha o sapatinho dela. Ok? Let's go. And now, if I look, oh. They're harmonicas. Look at operas. They're different. Aqui eu chequei. Olha. Vi a opera aqui. They are harmonicas. Look at operas. They're different. Ok? Olha os possessivos aí, pessoal. Possessive case na cabeça aí, ó. Olha o who's, pessoal. Who's? Primeira vez que vocês estão vendo, hein? Ou revisando. Quem conseguiu responder essa pergunta, beleza. Quem não conseguiu, está aprendendo aí. Ou quem não lembra, está revisando. Né, pessoal? Lembra de pausar, responder. Compartilha o vídeo, rapaz. Né? Deixa o teu joinha aí. Deixa os teus comentários. Faz pergunta. Manda para o meu zap. Vamos nessa, pessoal. Olha, tem muita pergunta aí. Nós temos um ano para cumprir isso aí. Até Semana Santa do ano que vem. Ano 2022. Estamos em 2021. Ok? Então, ó. They're harmonicas. Look at operas. They're different. Olha o pezinho de uma, o pezinho de outra. They are red. Eles são vermelhos, mas são sapatos diferentes. Ok? Or, definitely. Definitely. Repete, pessoal. Definitely. These shoes are harmonicas. Agora que tu vistes, né? Dá para responder isso aqui. Definitely. These shoes are harmonicas. Então, pessoal, agora vocês não sabem alguma coisa? I have no idea. A gente já viu I don't know. Então, pode ir usando isso aí na dinâmica aqui das nossas brincadeiras. Ok? Very nice. Very nice. Let's go. Whose cowboy hat is that? Whose cowboy hat is that? Ah, agora tem aqui, olha. Aqui tem o Rolox. Né? Rolox. Olha quando tem Habibis, McDonald's, né? Tem só o apóstolo Fiesse, olha. Daquela pessoa, daquela instituição. Ok? Rolox. Agora tu sabes. Whose cowboy hat is that? Hã? It's Rolox. Or, it's Rolox cowboy hat. Olha aí, com a apóstolo Fiesse, a gente pode omitir o objeto, né? Que ele está subentendido. So, it's Rolox. Or, it's Rolox cowboy hat. Repeat, guys. Let's practice. Whose tabby cat is that? Whose tabby cat is that? Né? Olha o tabby cat. Whose tabby cat is that? It's... Oh, here I have the name, né? Harmonicas. So, ah Paulo, it's not mine, it's harmonicas. Né? Oh, it's not mine. Olha aí, mine, né? It's harmonicas. Ok? It's not mine, it's harmonicas. Very nice, very nice. And here. Whose shoes are those? Whose shoes are those? Né? Olha o dos. Whose shoes are those? Olha o verbo de to be no plural aqui, né? Aqui é singular, olha. Whose tabby cat is this? Demonstrativo no singular também. Whose cowboy hat is that? Demonstrativo e verbo de to be no singular. E aqui vem pro plural. Né? São os shoes. Ok? Whose shoes are those? Né? Whose shoes are those? Or here, ó? Signs, yeah? Signs. Signs shoes. So, quem é que é? Ah, Paulo. There are signs. Mine are blue. Né? Se tu me perguntasse isso, eu ia responder isso aqui. Meu sapato é azul, eu gosto de azul. I like blue. Ó. There are signs. Mine are blue. Ok? There are signs. Mine are blue. Olha o mine aqui no começo da frase e o mine no final da frase. Então, pode estar em qualquer posição, pessoal. Sem, sem inventar moda, né? E aqui não tem o complemento, né? Agora, ó. Presta atenção aqui no possessivo, caso possessivo. Cara, eu esqueci o S. Não. É porque o nome termina em S. Então, você pode usar ou não. De preferência, pessoal, a gente elimina. O que é opcional, geralmente, se corta. Tá legal? Então, ó. There are signs. Aqui já não preciso apostar FIES pra ficar dois S, né? There are signs. Mine are blue. Ok. Very good. One more for the pack. Mais uma pro pacote. Relax with 365 questions to find your English level. Todo dia nós estamos aqui, pessoal. Todo dia. Compartilha. Manda pra galera. And see you tomorrow.